É bom dia, chefe! Uma coisa de rada que eu tenho certeza Você, para aí agora! Sim, chefe! Fih, aqui está faltando dinheiro Tenho certeza que foi vocês que pegaram Não, chefe, eu não peguei nada não Ainda contei, mas estava certo Mas está faltando, porque aqui tinha muito mais dinheiro que isso Mas talvez o senhor tenha contado errado, chefe Mas, confunde, está faltando dinheiro aqui sim E antes de vocês dois sair da sala, eu vou revistar vocês dois Não, 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 nada disso O senhor não vai me revistar e nem vai tocar em mim Será que você não quer que eu viste? Foi você que pegou então, né? Ah, então o senhor pode vir me revistar, eu não peguei nada Eu vou revistar o hospital Pode revistar Você está limpo Vai revistar ela agora Não, 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 não Senhor, ela está limpa Você tem certeza disso? Sim, ela está limpa Eu perifiquei sem a estima Da forma que o senhor me mandou Não, não pode ser O dinheiro não pode ter subido dessa forma Isso, realmente eu não sei o que aconteceu Eu comprei tudo, eu deixei aqui em cima da sua mesa Mas, senhor Eduardo, a gente pode ir? Quem sai enquanto eu não achar o meu dinheiro Olha aqui, senhor presidente, a gente tem que ir O senhor pode ter que se inscrever no carro, na sua casa, em algum lugar Eu vou contar até três Se esses dias vai aparecer, eu vou chamar a polícia Um Ah, então eu achei o dinheiro Ela não estava linda Isso é uma víbora, isso sim Gabriel, eu chamo a polícia agora Deixa, eu vou chamar a polícia sim Mas eu vou chamar a polícia para te levar também O quê? Do que você está falando, hein, Gabriel? Ah, então eu acho que eu não sou a única víbora que está aqui, né? Você não me conhece, mas está falando isso Seu nome é Fred Silva, né? Segurança, segurança! Não adianta você chamar o segurança, não, viu, senhor Fred? A gente sabe de tudo que você fez O que eu fiz? Mas do que vocês estão falando? Não adianta você disfarçar, não A gente já está sabendo que você fica contrabandeando Contratos dos seus clientes Mas do que vocês estão falando, hein? É simples, chefe Você se querendo da... O pronto, a dona Beth está aqui, ó Você pode assinar o contrato Tá bom, eu já vou assinar Pode ficar dizendo, eu vou botar a dona Beth Pode confiar em mim que eu vou recuperar a sua casa E outra coisa sobre o dinheiro O dinheiro é todinho seu, tá? Pode ficar tranquilo, eu não vou pegar nada, nada, nada pra mim Na verdade, eu não sei se eu quero vender minha casa Ela faz parte das minhas lembranças A dona Beth, pensa bem, a senhora vai juntar uma chácara, uma casa na praia Ou como assim, pra só descansar, aproveitar a vida, sabe? E outra, tá? Mas a senhora já está bem velha, né? É verdade, eu preciso sair dessa cidade marulhenta A dona Beth, não perde o tempo não Pega esse dinheiro Vai tirar umas férias, vai viajar com o vento E olha, a dona Beth, pra te ajudar Eu vou abrir mão aqui no preço, tá? Vou pegar uma pequena parte ali, uns 2 mil reais no máximo Só pra pagar as taxas administrativas mesmo, tá bom? Então tá bom, seu Fred, vamos fechar o negócio então É disso que eu tô falando Agora sim, dona Beth E aí, seu Fred, deu certo? Olha, eu tô precisando do dinheiro, sabe por quê? Porque eu já olhei uma casa na praia linda E eu tô precisando de comprar ela E eu queria saber que dia que saiu o dinheiro Ah, dona Beth, o dinheiro pode ficar calmo, pode ficar tranquila Que a semana que vem já saiu o dinheiro Eu só tô acertando os últimos detalhes com o comprador Ô, seu Fred, você tá me ajudando tanto Olha, e a casa é maravilhosa Então eu posso falar pro corretor que semana que vem o dinheiro tá pronto Não, tá tudo certinho, dona Beth Pode ficar tranquila, fala pra ele que a semana que vem o dinheiro já tá na sua mão Olha, seu Fred, muito obrigado, tá? O senhor tá me ajudando tanto Até mais, viu? É disso que eu gosto, desse tipo de cliente mesmo Seu Fred, e aí o dinheiro? Eu tô precisando tanto Ai, dona Beth, você tá ingênua, né? A casa já foi vendida, eu já recebo dinheiro Ele tá todo comigo, eu não vou te passar nada Como assim, seu Fred? Por que você fez isso? A casa é minha, então o dinheiro tem que ser meu Não, não, a casa era tua Eu tô te ajudando, eu tô te ensinando uma lição Nunca sendo nada sem ver Agora a casa é minha Minha não Eu dou o novo comprador que eu vendi Agora você tem meia hora pra você tirar suas coisas de lado Que eu chame a polícia Mas seu Fred, o senhor tá fazendo coisa errada E você vai chamar a polícia pra mim? Eu não quero ver mais nada de você, tá? Só tira suas coisas de lado Sua velha Vai, vai, vai Tô te fingindo de somente Bum, igual ela Não, Camilhão, você não sabe quem eu acabei de ver ali agora E, Letícia, quem você viu? A nossa ex-babá, a dona Beth Mas o que ela tava fazendo aqui? A dona Beth Ele vendeu a casa dela, mas ele não vai passar o dinheiro pra ela Mas como assim, Letícia? Ele não vai dar o dinheiro pra ela? Ele não vai, ele ficou iludindo, iludindo ela e não vai passar nem o dinheiro e nem a casa Não sei, irmão, ele é um sem vergonha mesmo, viu? Mas ó, a gente vai dar o troco nele, pode ter certeza disso A gente precisa dar o troco, Gabriel, a gente não pode deixar essa situação assim Letícia, quer saber? Eu tive um plano, vem comigo Agora sim com esse dinheiro, vou viajar, vou tentar consumir essa cidade E a gente vai resolver isso como, hein, Fred? Tá, tá bom, vamos fazer um acordo justo Não tem acordo justo com você, a gente quer o dinheiro de volta Tá bom, eu dou o dinheiro de volta pra vocês, mas eu fico só com a minha comissão Na verdade, a gente não quer o dinheiro, a gente quer a casa Tá, tá bom, vai o seguinte, eu devolvo a casa pra vocês Eu acho bom, porque senão a gente vai chamar a polícia Calma, não precisa disso A gente tem prova suficiente pra colocar você atrás das cartas Tá bom, então, calma, a gente vai resolver isso O dinheiro, vocês podem me comprar a casa novamente, só antes de ir lá para o meu aparecimento Eu já vou no peito, eu só acho que tem a conexão Certo, então é só isso, né? Isso, só isso, agora pode ir embora, eu tenho uma ligação com o patente Eu gosto de não, não sabe? Deixa eu falar de boa Ué, cadê meu dinheiro? Cadê? Cadê meu dinheiro? Cadê? Cadê eles? Vamos Dona Beth, a gente recuperou sua casinha Ai, gente, muito obrigada, viu? Olha, vocês salvaram a minha vida Essa casinha é tudo pra mim Olha, Dona Beth, só toma cuidado, tá? Não faz negociação com qualquer um não, tá? E se você quiser vender, pode me chamar que eu te ajudo É, toma cuidado mesmo, viu, Dona Beth Porque se eu não estivesse lá, eu acredito que agora a senhora estaria na rua Obrigada, minha gente, olha, eu amo muito por vocês, viu? Muito obrigada por... Obrigada por... Se houver, que você quiser vender, né? Se você quiser vender, né?